Olá, eu sou o Fê Domenique e estamos de volta com a OpNews Blast com as principais notícias da semana. GTA V já tem data para chegar ao Play 4 e Xbox One. Dying Light é adiado para o começo de 2015. Microsoft pode estar perto de comprar a Mohan e muito mais. GTA V chegará aos novos consoles da Sony e Microsoft. A Rockstar Games anunciou que a versão de Grand Theft Auto V para Playstation 4 e Xbox One chegará às lojas norte-americanas no dia 18 de novembro. E além disso, a empresa confirmou a chegada da série aos PCs no dia 27 de fevereiro de 2015. De acordo com a Rockstar, as versões da nova geração contarão com algumas novidades em relação à versão de Xbox 360 e PS3, como novas armas, novos veículos, atividades de lazer, mais trânsito, novos efeitos de clima, dano e até um novo sistema de folhagem. Além disso, as rádios do jogo contarão com mais de 100 músicas novas e mixagens. E todos os conteúdos adicionais das versões dos consoles atuais já virão no disco. GTA V é um dos últimos grandes jogos da geração passada e mesmo assim teve muita gente que não jogou. O único problema é essa versão de PC chegar só em 2015. Dying Light só chega em janeiro de 2015. O novo jogo de zumbis da Techland só vai chegar às lojas no dia 27 de janeiro de 2015 com versões para PC, Xbox 360 e One, Playstation 3 e 4. Isso significa que ele chegará alguns dias antes do anúncio anterior dos desenvolvedores, que colocaram como meta o lançamento em fevereiro de 2015. Dying Light, que será publicado pela Warner Games, colocará o jogador em um mundo tomado por zumbis em que os mortos-vivos têm características diferentes durante o dia e a noite. O objetivo do jogador será coletar recursos durante o dia para sobreviver aos zumbis ultra-violentos durante a noite. Techland é a empresa responsável por jogos como Call of Juarez e Dead Island. Assim como Dead Island, Dying Light é um jogo que não tem chamado tanta atenção antes do lançamento, mas pelo pouco que a gente jogou nos eventos da Warner, ele é um jogo bem divertido. E a Microsoft pode virar dona do Minecraft. Ao menos é o que diversos jornais de economia têm relatado nos últimos dias. E o valor não é baixo. De acordo com fontes anônimas, a Microsoft estaria preparada para desembolsar 2 bilhões de dólares para fechar o negócio. Atualmente, Minecraft é o jogo mais baixado da App Store, da Apple e também da Google Store, além de ser um sucesso de venda nos consoles da Microsoft e da Sony. Outros rumores também afirmam que, caso o negócio se confirme, Notch, conhecido como o criador do Minecraft, pode deixar a Mohan. Depois daquele papo do Twitch ser comprado pelo Google e no final não ter sido nada disso, a gente fica meio receoso com rumores. Então, vale sempre a recomendação de aguardar os anúncios oficiais antes de se descabelar. Essa semana a gente foi no Warner Games Summit no estádio do Pakenbu. Conversei com o Giliar Lopes e com o Daniel Perasoli sobre todas as novidades do FIFA 15. E claro, sobre por que a gente não vai ter times brasileiros no jogo. Confere. Eu estou aqui com o Giliar Lopes para falar um pouco sobre o FIFA 15. Giliar, conta para a gente o que tem de novidade para esse FIFA. Olha, tem muita novidade no game desse ano, que é o FIFA 15. Então, uma das minhas preferidas é todo o trabalho que a gente fez em visual e autenticidade. Então, agora, os jogadores vão ter expressões faciais para demonstrar toda a emoção e a intensidade daquilo que está acontecendo, que a gente sabe que o futebol é um esporte. que tem todo esse drama. Então, pela primeira vez, nós fomos até os jogadores profissionais, os maiores atletas do mundo, e capturamos seus rostos, não só na pose neutra, mas também com suas caretas quando fazem gol, quando estão com raiva do companheiro ou do adversário porque tomaram uma falta, quando estão frustrados por terem perdido um gol e muito mais. Então, eu acho que essa revolução do visual e da autenticidade, que só é possível nas novas plataformas Xbox One e Playstation 4, é que é um dos grandes diferenciais desse game, mas tem muitos outros que eu poderia citar. E agora, eu estou aqui com o Daniel Perasoli, que é coordenador de localização da EA. Daniel, a gente viu que teve várias mudanças aí na localização. Conta para a gente, então, o que mudou nesse FIFA 15? Uma coisa que eu acho que é o que mais os usuários pediam que a gente fez era mais gritos de gol do Thiago. O pessoal reclamava muito que depois de duas ou três partidas, os gritos de gols já ficavam repetitivos. Então, para resolver isso, a gente gravou 100 variações novas. A gente tem tantas genéricas que podem entrar para qualquer tipo de gol, gols específicos como um gol de bicicleta, um gol de peixinho, um gol de cobertura. E também para alguns jogadores, claro que não dava para gravar para todos, mas alguns jogadores, os melhores, tem gritos de gol específicos para eles. E eu vi também que vocês estão falando bastante sobre a inteligência artificial dos goleiros, né? Conta para a gente como é que vai ser isso. Na verdade, nós reescrevemos o sistema de inteligência dos nossos goleiros do zero para esse jogo. Foi um trabalho que levou dois anos para ser feito. Como acontece com muitas dessas melhorias grandes, a gente precisa trabalhar dois anos. Não cabe só no tempo de desenvolvimento de um ano. O goleiro foi uma delas. E eu tenho certeza que todo mundo que pegar no controle vai sentir um goleiro muito mais ágil, conseguindo reagir a mudanças de trajetória na bola. Então, se a bola toma um desvio no meio do caminho, antes o goleiro já tinha se comprometido a pular em uma direção, não conseguia, por exemplo, esticar a mão ou usar os pés, as pernas para fazer essa defesa. E agora o goleiro consegue e abre também novas maneiras de fazer gols, porque o goleiro, o corpo do goleiro está obedecendo as mesmas leis da física, da simulação física, tão perfeita e tão correta que a gente já tem em todos os outros jogadores. E como é que está a movimentação do jogador agora, quando ele muda a trajetória? Como é que isso influencia no jogo? No FIFA 15 nós também trabalhamos muito nessa área de agilidade e capacidade do jogador de mudar de direção. A gente sentiu realmente que até o game do ano passado, muitas dessas jogadas onde o jogador tenta mudar de direção muito rapidamente acabavam não se parecendo muito reais. O jogador levava muito tempo, dava algumas passadas que não eram muito críveis, muito parecidas com a realidade. E a gente investiu bastante nessas animações, o jogador era capaz de dar passos mais curtos, menores, para poder fazer a mudança de direção mais fina. E isso impacta em vários casos. Por exemplo, nos jogos até o ano passado, o jogador também se cansava mais, tinha mais essa perda de resistência por estar fazendo um movimento muito longo, muito forte para mudar de direção. E agora com esses movimentos mais curtos, é possível que ele mantenha mais a sua energia e mude de direção da maneira como o jogador quer. E para os jogadores das versões antigas, teve mudanças também? Teve, isso foi um desafio muito grande, porque o Brasil talvez seja um mercado onde ainda é muito importante o PS3 e o Xbox 360. Então a gente teve um desafio de oferecer coisas novas para esses jogadores também. Envolveu um trabalho muito grande de negociação com o estúdio no Canadá, um esforço adicional de programação. Mas a gente está feliz porque a gente conseguiu incluir parte do conteúdo que para os outros idiomas localizados vai entrar apenas para a Next Gen, a gente conseguiu incluir na geração atual também. Então para quem joga PS3 e Xbox 360, pode ficar tranquilo, que vai ter bastante novidade no áudio localizado também. E a gente sabe que teve um problema aí com a CBF, né? O que os jogadores podem esperar de campeonatos no FIFA 15? Na verdade, para deixar bem claro, nosso problema nem é com a Confederação Brasileira de Futebol. O que aconteceu foi que o direito de uso da imagem dos jogadores que atuam no Brasil é que a gente tinha esse direito até o ano passado e por mudanças na maneira que esses direitos são comercializados, a gente não se sente mais com a certeza de que a gente tem esses direitos para esse ano. E a Electronic Arts, quando não tem certeza se tem o direito de uso de imagem de qualquer asset, a gente não utiliza. E aí corremos atrás para saber o que a gente precisa fazer, como é que a gente faz para reverter essa situação. E não encontramos no Brasil uma entidade que responda por isso com quem a gente possa negociar. Então não é nenhum caso, por exemplo, como foi muito falado aí na internet, de que a EA não quer pagar por esses direitos ou não está interessada em investir nisso. A gente quer pagar e praticamente não sabe para quem pagar, porque não é como nas ligas da Europa, onde existe uma instituição, a Federação Internacional dos Jogadores Profissionais com quem a gente negocia diretamente. Por isso que os jogadores brasileiros que atuam na Europa estão no FIFA 15 do mesmo jeito que sempre estiveram, mas os que atuam no Brasil não. Data de lançamento está confirmada e quais as plataformas que vai ter? Perfeitamente. Bom, o FIFA 15, com todas as funcionalidades que a gente está anunciando aqui hoje no Warner Games Summit, vai estar disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC a partir do dia 9 de outubro no Brasil. Mas a gente também tem a versão de Xbox 360 e PlayStation 3 saindo na mesma data no país, com muitas novidades. Muito disso que eu apresentei aqui vai ser aproveitado. É claro que tudo não é possível, porque a nova geração realmente tem muito mais poder de processamento, mas eu tenho certeza que o fã de FIFA, seja em qual plataforma ele estiver, vai estar feliz e vai jogar o melhor e mais realista game de futebol do mercado. Chegamos ao final de mais um Warp News. Agora é só você curtir o vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima semana e mais um Warp News, aqui no Game Blast. Com o gatinho no canto. E se você também quer jogar essa demo exclusiva de Super Smash Bros. para 3DS, confere na descrição do vídeo como você pode fazer para participar de um sorteio. Já viu como está o Ultra Street Fighter 4? O Vinicius do Gamer View fez uma análise muito boa do jogo. Vai lá conferir. E não se esqueça de ver outros vídeos legais do modo globo.